Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gurias, logo mais o verão tá aí, aí é praia, sol, piscina, biquíni. Biquíni é uma coisa que me incomoda bastante, principalmente se eu chegar lá no verão com aquelas manchas mais escurecidas que tanto me incomodam pelo meu corpo. Seja na axila, seja na virilha, seja no cotovelo, nos joelhos, essas manchas mais escurecidas normalmente se dão por conta do atrito e na virilha principalmente pelo uso de muito prolongado de calcinhas que não sejam de algodão ou da calça jeans, né? E acaba criando aquela camada mais grossa, parece mais feia, né? Um tecido que não parece da tua pele, bem escurecido e isso incomoda muito a gente. Mas pensando nisso, hoje eu quero trazer pra vocês uma receita que eu sempre uso, principalmente ao chegar próximo do verão, pra manter o corpo em dia, a pele em dia, lisinha, pra receber um bronzeado, pra pegar só adequadamente e assim, ó, não ficar com vergonha de colocar um biquíni. Por se tratar de uma receita caseira, eu acredito que vocês entendam que o resultado vem com o uso contínuo. Essa receita não vai fazer milagre da noite pro dia, né? Então vocês têm que utilizar mais de uma vez pra ter um resultado bem satisfatório. E eu já vou passar a receita pra vocês, mas antes não esquece de deixar o likezinho e te inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e anota a receita aí. A nossa misturinha vai ser super rápida e super fácil. Então a gente vai precisar de um potinho pra mexer a nossa misturinha. E agora, uma colher de óleo de coco, tá? Ele mantém uma pele lisa, macia, ele não obstrói os poros e também ele não deixa a pele oleosa. Então uma colherinha de óleo de coco. E o nosso segundo ingrediente é o bicarbonato de sódio. Ele contém propriedades adstringentes, então ele clareia, ele é antibactericida. Ele contribui pra manter uma pele linda. Ele remove as células mortas. Gente, ele faz maravilhas na nossa pele. Ele remove as células mortas, ele remove impurezas, combate cravos, espinhas. É maravilhoso o benefício dele pra nossa pele e tem uma ação super potente clareadora. E o ponto que tem que ficar é mais ou menos esse, ó. Como se fosse uma papinha, mas não tão dura. E outra coisa é que não adianta fazer maior quantidade pra guardar. Porque isso tem que ser feito no dia e usado no dia, tá? Então faz essa quantidade certinha, que é pra tuas manchinhas no dia. E depois, infelizmente, no outro dia tem que fazer de novo porque ela não dura. Eu fico fazendo massagens, assim, na parte onde tá mais escurecida, por mais ou menos um minuto em movimentos circulares. E eu deixo essa nossa misturinha agindo na pele por uns 5 minutos. E depois eu sempre removo com uma água morninha. Então, massageia por um minuto, deixa descansando por 5 minutos e limpa com uma água morninha. Vocês viram aí como é muito fácil pra aplicar na pele, né? Somente pegar essa pastinha e aplicar na pele, fazendo movimentos circulares, circulares, aonde você tem a manchinha. E depois que essa manchinha sumir, eu gosto sempre de aplicar, pelo menos em cada 15 dias, assim, eu faço esse mesmo processo de esfoliar a pele nessa região onde tem a manchinha, pra garantir que a manchinha não volte, tá? Então eu aconselho vocês a fazer diariamente, quando estão com a manchinha, e depois a cada 15 dias, quando a manchinha sumir. E eu tenho certeza que todo mundo vai estar gostosa, bonitona pro verão, tá? Então, gente, a receita foi essa. Eu espero que vocês façam e quem fizer, me deixa aqui nos comentários, que eu adoro receber o comentário de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!